A Dignia Americana com grandes atuações aqui na nossa região, né Maria? Exatamente, Neto. Foi ontem, na manhã de terça-feira, a operação desencadeada em conjunto entre a CPFL e a seccional de polícia de Americana. O objetivo da operação era fiscalizar pontos com indícios de furto de energia elétrica. Vai, vai. A equipe do Instituto de Criminalística para confirmar a fraude. Com base no trabalho dos peritos, o crime foi confirmado, viu, Neto? O proprietário do estabelecimento comercial foi conduzido à sede da Dignia Americana, onde a autoridade policial, o doutor José Donizete Melo, após formular sua convicção jurídica, autuou o comerciante em flagrante por furto de energia elétrica. Por conta da legislação vigente, foi arbitrada fiança no valor de 5 mil reais, que foi exigida pelo indiciado. Após adotadas as medidas da polícia judiciária, o indiciado foi colocado à disposição da justiça para responder pelo crime em liberdade. Parabéns à Dignia Americana, não adianta furtar, furto é crime. Nesse caso, aí, 5 mil reais foi colocado ali, estipulado, né? O furto cometido aí por esse empresário teve que pagar. Teve que pagar e vai receber processo, vai responder processo ainda em liberdade. Parabéns à Dignia Americana.